O lançamento do programa Brasil Sem Miséria, que vai atender a mais de 14 milhões de pessoas que ainda estão nessa faixa abaixo de R$ 70,00, é a prova mais do que evidente de que o Brasil caminha na direção certa de que uma democracia não pode coexistir com a fome, a miséria, o abandono e a falta de assistência social. Esse empenho sistemático, organizado e eficaz tornou o Brasil o único país do mundo a ter em sua Constituição o compromisso explícito, expresso, de combate à fome, fazendo da segurança alimentar um dever do Estado e um direito do cidadão. Esse compromisso constitucional, que tem eloquência própria, decorre da PEC da alimentação. A PEC que eu apresentei a esta Casa no ano de 2001 e que, depois de longa e complexa tramitação, foi finalmente aprovada, não só aqui no Senado, mas também na Câmara dos Deputados, por unanimidade. Fato este, que foi comemorado efusivamente aqui no Senado, na Câmara dos Deputados e também pela própria FAO, que veio pessoalmente ao Senado Federal acompanhar o andamento desta matéria que simboliza, antes de tudo, a solidariedade do brasileiro para com os mais pobres. A solidariedade e a execução de planos para tirá-los da miséria. O que tínhamos antes era a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, que, embora tenha dado os primeiros passos para segurar a população brasileira, a população brasileira carente, uma alimentação adequada, não atribuía ao poder público, como fez a PEC 47, aquela que apresentamos nos idos de 2001, a responsabilidade fundamental no atendimento a este...